Doutor, meu cachorro não faz xixi no lugar certo de jeito nenhum. O que é que eu faço? Hoje, com a vida corrida de todos, as pessoas muitas vezes saem para trabalhar no início do dia, voltam no final da noite, é muito difícil conseguir educar os animais. E nem sempre um adestrador vai conseguir adequar a rotina do tutor e do animal com pouco tempo de treinamento. Fazer xixi no lugar certo, evitar arruar as coisas, lógico que existe a faixa etária condizente com essa ação, que normalmente vai até os 14, 16 meses de vida, onde o cão é ainda muito molecão ou molecona. É uma criança que está descobrindo as coisas assim como um bebê. Então vai ruer tapete, vai ruer sofá, vai fazer xixi nos locais errados. Então nada substitui a persistência para o bom adestramento. Não precisa agressão física no animal, não precisa barulhos excessivos. O que precisa é mostrar ao animal que ele está errado, repetitivamente. Pega o animal, leva lá no local que é para ser feito o cocô, o xixi, fala que é ali que é para ser feito. Fica de mal com o animal. Os pets têm sentimento, fica de mal com o animal mesmo, fica sem conversar com ele. Dez minutinhos, mostra que ele está errado toda vez que ver ele fazendo. E eu discordo com alguns especialistas em comportamento animal que diz que não adianta brigar depois. Adianta sim corrigir depois. Eu sempre oriento aos tutores que muitas vezes questionam, que às vezes chegam em casa e está aquela bagunça danada. Questiona sim, briga com o animal sim, discute com ele sim, que vocês vão ver resultado nessa persistência. Agora, não adianta fazer uma vez por semana ou esporadicamente, que realmente o pet não vai entender que ele está fazendo algo errado. Mas a persistência, incontestavelmente, é a fórmula mais perfeita para quem quer ter um pet em ambiente fechado, educado, fazendo as suas necessidades no tapete higiênico ou aonde foi lá determinado pelo tutor. Então, fica aí uma dica para quem quer ter um pet educado, fazendo as suas necessidades no local certo e colaborando com o bem-estar do ambiente. Valeu, gente! Gostou do vídeo? Gostou das orientações, das informações? Tem alguma dúvida, deixa aí para a gente. Mas mais do que isso, compartilha, inscreva-se no canal e clique em gostei. Valeu, gente!